Salve, salve galera! Estamos em mais um Sexta Fora e meu convidado de hoje, ó, Álvaro Tito. Esse eu já conheço na antiga, mas não tanto tempo assim como é a carreira dele. Esse é um dos pioneiros do nosso movimento da música cristã no Brasil. Pra mim, uma alegria e uma satisfação te receber por aqui, cara. Obrigado, Lincoln. A honra é minha. Quando ele chegou, eu falei assim, ó, aqui a atividade é posta, eu sei que manda. Mas é porque de repente você começou, você tá jovem, você começou cedo. Me deixando vermelho. É porque você começou cedo, né? Comecei cedo. Os seus trabalhos, assim, você tinha, que idade, assim? Você era adolescente? O primeiro álbum que eu gravei, eu tinha 16 anos. Era jovenzinho. Foi ontem. Foi ontem. 1981. Eu me lembro, cara, uma música que me marca. Eu sempre que te vejo, eu brinco com isso, né? Pois não há barreiras para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Rapaz! É isso, mano. Muito legal. Muito legal. Ó, para mim, diz uma coisa, assim, muita coisa mudou, a gente estava conversando aqui, muita coisa mudou, né? É, bastante, né? Você vê que a estrutura, né? De como as coisas acontecem no métier musical, né? Muitas coisas vieram para somar, para acrescer, né? Porque o tempo, ele também se encarrega de fazer o desenvolvimento das coisas Tecnologia Exatamente E na nossa época, na minha época, eu com 16 anos de idade, nem sonhava em internet, plataformas digitais Bom, isso aí, viajar de avião era algo raríssimo Era raríssimo, era tipo um privilégio para poucos, né? Exatamente, só no Olimpo Só no Olimpo Agora, a gente falava de uma coisa que eu fico, assim, meio... Não é saudosista, mas eu fico, às vezes, refletindo A gente estava falando do Paulo César do Logos, que é nosso amigo em comum Sim, sim Mas de uma essência, assim, que não sei se foi perdida Tinha uma coisa, assim, de empreendedorismo, de coragem, de ousadia, de ir para a estrada De ir para lugares distantes, assim, que hoje mudou um pouco essa essência, não mudou? É, o interessante, mudou realmente isso Hoje se aguarda muito mais que as pessoas entrem em contato, né? Com os nossos escritórios e façam os convites Na nossa época, não, na nossa época... E eu ainda procuro preservar isso, porque isso já é uma coisa muito pessoal minha, né? Já faz parte do meu DNA, eu gosto de viajar, eu gosto de ir, de empreender Então, a maioria das minhas turnês, eu sempre dou o primeiro passo Faço os contatos através do escritório, mas sempre eu dou o start Conduz para que aquilo aconteça Exatamente E com isso, a gente sempre mantém uma média de 23, 24, até 26 apresentações mês Legal É, mas não é fácil Não é fácil Não é fácil Porque a gente, por exemplo, recentemente eu estive na cidade de São Félix do Xingu Tucumã É um nome indígena É longe Lá no sul Lá no sul No sul, sudoeste do Pará Do Pará Aí você, né? Ao mesmo tempo em que você realiza o sonho, né? De estar evangelizando e tocando o coração das pessoas com a palavra de Deus E também com as canções, com os hinos Mas também tem aquele peixinho natural, né? Bem Ah É uma beleza, né? Me amar Me amar Aqui tem a galera de Manaus, de Belém, que nos assiste, né? Eu até sentia um sonho que você vai Porra, rapaz Ah, rapaz Não fala desses peixes, não O Tucupi, né? Os negócios na brasa Gostoso demais É verdade É Muito bom Dá uma saudade, né? Ao mesmo tempo que as pessoas, às vezes, não têm o acesso de uma metrópole Mas tem uma vida assim, uma vida, um estilo de vida Sim Que às vezes nos apaixona, né? Sem sombra de dúvida Uma coisa natural, uma coisa mais tranquila, uma coisa mais genuína, uma comida mais saudável Eu não vou dizer ingenuidade, não seria o termo correto Mas uma boa, um bom percentual de inocência das pessoas De te receber, de serem bastante transparentes Uma vez eu estava lá na Praia do Poço, aí Um beijo, um abraço para a galera da Paraíba Sem dúvida E aí eu estava, é, poxa, maravilhosa Morei lá, né? Amorosa Aí eu falei, pô, eu vi no carro de som, teu nome Ele falou, eu morei lá, cara, em Termares Eu me lembro ali da pontinha ali de Camboinhas, né? Camboinhas Em Termares, eu ficava na Praia do Poço Praia do Poço, Cabedelo Cabedelo ali no Porto, ali Indo lá para Forte Velho, que lembranças boas E, assim, Álvaro, teve um tempo, assim, que a gente procurava e você estava meio que sumido Aí, quando você fala isso, eu falo, pô, o Álvaro estava lá naquela região Mas, às vezes, tem um setor do Brasil que, às vezes, a galera está fazendo E que aqui, às vezes, a gente não tem noção, né? Verdade, verdade E, por exemplo, o Centro-Oeste do Brasil, né? Você pega ali Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, uma parte de Goiás ou Goiás mesmo Existem grandes eventos ali, mas que, para nós, aqui no Centro-Sul, às vezes, não chega essa informação E quando a gente vai fazer a participação ou, então, uma turnê naquela região A gente acaba encontrando com alguns colegas, alguns cantores, amigos nossos lá Mas a gente não está sabendo aqui que eles estão lá Entendi Então, quer dizer, existe essa questão Eu acho que o Brasil, por ser tão grande, né? Ser um continente Acho que rola esse lance, assim, dessa informação demorar a chegar Mas a gente encontra nos colegas Tem lugares que você ainda chega e as pessoas Ih, é o Álvaro, eu conheço Poxa, que bom que você chegou aqui Tem essa coisa? Eu, meu pai Olha, eu cresci Porque a minha avó fazia a gente Ouvir no Abarreiras, pelo sangue, os cenas Aí eu, caramba É mesmo São quantos anos de carreira, Álvaro? 34 anos de carreira 34 anos de carreira Em 2016 a gente vai completar 35 E é quando a gente começa realmente a empreender a produção do DVD Há pouco tempo teve o falecimento, esses dias, do Luiz de Carvalho Luiz de Carvalho, irmãozinho Irmãozinho Fiz tanta apresentação com ele É, né? Quem dessa época ainda está no circuito, assim, que você lembre? Bom Lá de trás, assim Bem lá de trás Feliciano Amaral Feliciano Que pra mim é uma... Mas ele ainda canta, assim? Claro Você vê ele... Oh, maravilha O céu está aberto A Shirley Carvalhais Ou ela é depois Foi você que lembrou Ela dizia que eu estava com o Jota O canário, ele falou Ele morria muito Ele falou Esse canário já está bem velhinho Olha O Vitorino O Vitorino Silva O Vitorino Silva Não, mas o Vitorino Silva eu não vejo muito, assim, estar mais idoso, assim, não? Não Estou cantando muito É ele? Eu ainda... Dá mais agulha do que eu Não, mas eu digo, assim, de fazer eventos, assim... Ah, tá Ele tem uma agenda De acordo com a idade dele Acho que ele está com 71, 72 Mas ele tem uma agenda pesada pra ele É mesmo, né? É É Bom saber Ele faz aí, pelo menos, umas 16, 17 apresentações É Legal A gente vai... Rapaz, aqui é história É tanta conversa Adoro, cara Rever o Álvaro e conversar A gente vai pro break rapidinho, cara A gente volta... Isso aqui é uma legenda Cheguei agora A gente vai pro break rapidinho A gente volta no próximo bloco Com essa fera Álvaro Tito aqui No nosso Sexta Fora Já volta Eu só vejo vitória Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim A gente volta no próximo bloco 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 A gente volta no próximo bloco